Assim morre outra vez meu coração E aí, já dá pra saber qual é a empreiteira? Parece que sim Como assim parece? Sabem ou não sabem? Quem foi contratado? Qual é, Benu? Por que não me responde? Contrataram quem? Axon, uma construtora Axon? É uma empresa nova? E a Sherazade conhece o dono? De onde será que conhece ele? O que é que você tem, Benu? Por que ficou tão quieta? Eu te fiz uma pergunta Se você sabe, me conta, vai, anda Quem é o dono dessa empresa? Senhor Honor Como é? O que o senhor ouviu, o dono é o senhor Honor Te abalou muito, Vera Sherazade? Mas eu disfarcei bem Ainda bem Ela deve ter ficado surpresa Ficou Reparei que também ficou abalada Quando me viu, o rosto dela se iluminou E ela ficou chateada pelo que você fez? Ficou mais do que eu esperava Foi estranho Deu trabalho no olhar pra ela quando eu ia voltando pro meu carro Eu achava que meu amor ia diminuir e eu sentiria mais Raiva por ela ter me tirado da vida dela E não diminuiu? Aumentou Mas, bom A Sherazade já me esqueceu Continuou com a vida dela Então eu também deveria esquecê-la Ah, eu não quero te entediar É, dizem por aí que é preciso perseguir o que é bom Eu não estou perseguindo a Sherazade Ah, Honor Não minta pra você Você montou uma empresa só pra vê-la Verdade Talvez eu tenha errado Talvez eu não devesse tê-la visto Eu acho que você fez certo Você entenderá melhor isso quando tudo for esclarecido Quando for esclarecido Quando será isso Eu não consigo acreditar Às vezes eu não consigo entender como tudo isso aconteceu Como fizeram uma coisa assim Às vezes acho que é só um pesadelo E acharam a mulher? Não Mas eu já falei com o Rajip Ele vai ter que se mexer Eu vou entregar o CD no tribunal É a coisa certa Dá licença Alô? É, não estou em casa Então, posso te ligar depois? É, eu também Tchau, até mais Ia ser mim O que é isso? Nada, isso o quê? Como não? É alguém especial? É muito recente Eu também não sei se é alguém especial ou não Fico bem feliz Calma, Onur Ainda não tem nada Ainda não Mas vai ter Que pelo menos um de nós dois seja feliz Cevdi Cevdi Cevdi, por favor Por favor, espera Cevdi, escuta Me deixa em paz, ele queimou Escuta Eu não queria que isso fosse assim Cevdi Eu amo a Yancel como ninguém Eu amo E estou com saudade Você a perdeu, Alikimau Você a perdeu Me fala onde ela está Eu vou consertar tudo Eu te prometo Onde está a Yancel? Onde ela está? Vamos ver um filme? Não, meu irmão Eu vou para casa Tenho que estudar Não fica se achando Só porque se matriculou na faculdade Nada a ver A faculdade é uma coisa difícil Não é o colégio Você adora ficar exagerando em tudo Exagerando? Se você tivesse se esforçado Ia ter conseguido E agora ia estar na faculdade Esse ano eu entro Na verdade, sinto raiva Quando lembro disso Que azar que eu tenho Só faltaram dois pontos Foi por causa de dois pontos Eu falei para você estudar Se fizesse isso Ia ter conseguido esses dois pontos Esse ano vai ser bem melhor Que o outro E aí? O que você falou para a sua família? Bom, eu já comprei os livros A noite eu ponho tudo na mesa E faço de conta que estou lendo Uma mentirinha ou outra, tudo bem Mas isso aí já é demais Por que fez isso? Por causa do meu tio O que eu ia dizer? Desculpa, tio Burhan Eu não passei na faculdade Desperdicei o dinheiro do vestibular E ele não deixaria eu continuar Morando na casa dele Já pensou? Bom, mas é uma mentira bem grande É que você não entende minha situação Eu não posso voltar para Caiceri Eu não poderia morar naquele lugar Eu ia me matar Vou continuar com a mentira Até onde der Vamos ver quanto tempo vai durar isso Para sempre, até a morte Você também está ficando com o dinheiro? O senhor Burhan tem muito dinheiro, amigo O que tem de errado Ele segurar a minha onda também Qualquer dia ele vai saber de tudo Tá, eu sempre ando com cuidado Dani faz isso direitinho O médico disse que eu tenho que ter cuidado Eu não posso me estressar por nada Nem ficar chateada Tenho que ter momentos bons Sem angústia Senão pode reaparecer E aí não tem mais volta Ah, Nora, o que você está falando? O que pode reaparecer? Deus não vai permitir isso, filha Mas se eu continuar assim Pode reaparecer, sogra Se eu continuar assim Eu posso até morrer Ah Como pode dizer isso, Fosun? Por acaso aqui te faltou cuidado Ou te faltou carinho Nós te demos tudo O que precisou Vocês não, sogra Que Deus abençoe a você e ao meu sogro Então Olha só que oração E o Alikmal ainda não chegou Ah Ele chegou Não seja injusta com ele Boa noite a todos Boa noite, filho Olá, filho Nós já jantamos, Alikmal Não deu pra esperar Desculpe Bom Não tem problema Vou mandar preparar alguma coisa Por que chegou tão triste, Alikmal? Por acaso sua amante puxou sua orelha? Falou que não poderia ficar Por causa da esposinha doente? Fosun Por que fala assim comigo, Fosun? O que você está querendo dizer? Ai Era brincadeira pela cara que você está Que pouco senso de humor Que brincadeira é essa? Como vai brincar com uma coisa dessas? Que outro problema poderia ter, Alikmal? Não acho que está triste por mim Tenho outro problema Acho que você não gostaria de saber Alikmal Eu conheço muito bem o seu problema Não se preocupe Seu grande problema é que eu ainda estou viva Fosun Fosun Não tem nada a ver com você Quer que eu te conte? Alikmal Alikmal Não é a única pessoa neste mundo Fosun Você não é o centro do universo Por que fez isso, filho? E o que queria que eu fizesse, pai? De algum jeito ela iria saber A coitada está doente Ela já está melhor Não se preocupe Está mais saudável que todos vocês Se inscrever no botanyol Não se preocupe Se inscrever no botanyol Não se preocupe Se inscrever no botanyol E aí Se inscrever no botanyol Maldição Vocês já sabiam? Por que não me falaram nada? Filha, você estava mal, estava muito fraca Fizemos isso para proteger você Já sabem se é menino ou menina É menino ou menina É menino ou menina ou menina ou menina ou menina Preferia que o médico tivesse falado que eu estava muito mal Que ele tivesse dito que eu tenha pouco tempo E que desfrutasse desse tempo com as minhas filhas Que aproveitasse meus dias Por que eu continuo viva? O som, não diga isso Não continue dizendo essas coisas Que absurdo Depois da operação, quando me levavam Eu esqueci Que tiraram meu mútero Eu senti que estava bem de novo Fiquei pensando em nomes de crianças Que fossem parecidos com os da Pursu e da Puk Bugra Burak Bulut Bulut foi o nome que eu mais gostei de todos Eu fiquei contente E pensei Bom vai se chamar Bulut Mas depois eu me lembrei, sogra Que eu não posso mais ter filhos E que não vou poder dar um netinho para vocês Minha filha Calma A polícia está em alerta. Já sabemos em qual avião ela viajou. Está em algum lugar do sul. Estão atrás dela por toda a parte, Onur. Nós a acharemos em poucos dias, pode ter certeza. Isso é problema seu, Rajip. Falta pouco para o julgamento. Ou você resolve isso? Não leva mais que uma semana. Eu prometo. Já estamos quase achando essa mulher. Ela vai aparecer e vai falar na frente das câmeras, pode ter certeza. Mas tenha paciência, por favor. Eu já tive paciência demais, Rajip. Eu não posso continuar esperando. Escuta só. Encontre essa mulher e me liga. Pode entrar. Tudo pronto, Sr. Onur. Enviamos? Me dá isso aqui, por favor. Deixa eu ver. Como queira. Oi. Sr. Kerem, tudo bem? Tudo. Parece que está com muito trabalho. Na verdade, nem tanto. Quer sentar? Não, obrigado. Podíamos sair um pouquinho, se você tiver um tempo. Meia hora. É que eu queria conversar com você. Podemos conversar aqui. Lá fora a gente fica mais à vontade. Tudo bem. Eu dirijo, Yama. Como o senhor quiser. Tira o dia de folga. É sério? É sério? Estou me sentindo muito mal pelo que o Onur fez. É sério. Parece que ele perdeu a razão. Ele foi capaz de criar uma empresa para poder fazer negócios com você, para ficar mais perto de você. Eu me pergunto quando é que ele vai entender que tem que te deixar em paz. Eu aceitei fazer o projeto com o Onur, Sr. Kerem. Você aceitou? Como pode fazer isso, Xerazade? O Onur vai destruir sua vida. Ele fez uma coisa inaceitável. Se sentaria na mesma mesa com um homem assim? Não é necessário a gente sentar na mesma mesa para a obra avançar. Eu decidi ser profissional, Sr. Kerem. Não faz isso. Ele não vai te deixar tranquilo e você sabe. Não te incomoda saber que ele sempre vai ficar por perto. Xerazade. Tira o Onur da sua vida. E tira para sempre. O Onur da sua vida. Eu tenho nojo de você, Kerem. Nojo! Xerazade. Eu não sou cega, Kerem. Eu sempre soube que você estava interessado em mim. Achei que entenderia e que esqueceria. Além disso, a Benu está muito apaixonada por você. Como pode se negar a um amor tão grande como o que ela sente? Mas você... Xerazade, espera. Não pode ir embora sem antes me ouvir. Você não tem que falar nada. Me apaixonei por você antes, Xerazade, primeiro. E o Onur sabia disso. Por favor, já chega. Eu me afastei quando ele se aproximou. Mas você viu bem o que ele fez. Por que ainda... Não me toque! Como pode continuar falando comigo? Por acaso não tem vergonha na cara? Não me envergonho por estar apaixonado por você. A gente não se envergonha, do amor. Bom, sinta vergonha. Você não sabe o que é pudor. Kerem, a Benu é minha melhor amiga. E você, sabendo que ela está apaixonada, continua fingindo que a ama. Isso é o mais baixo que eu já vi. Disso eu sinto vergonha. Eu me odeio por fazer uma coisa dessas com a Benu. Pode acreditar. Bom, isso é tudo. E por favor, não me procure mais. Prefiro pensar que não ouvi o que você me disse. E a Ansel? E a mãe? Como está? Bem, e você? Eu estou ótimo. Que bom te ver. Eu digo o mesmo. Desculpe, eu não te reconhecia. Faz muitos anos que não nos vemos. Mas você não mudou nada. Não é verdade. Eu mudei sim. Ah, parabéns. Minha tia contou da sua gravidez. É um menino, não é? É, sim. Um menino. Pra cuidar sempre de você. Ah, como eu não percebi? Desculpa, deixa eu te ajudar. Não se preocupe, eu posso levar. Deixa eu ajudar. Pra onde vai? Pra sua casa? Uhum. Não quero incomodar. Se não tiver pressa, podemos tomar um chá? Pra lembrar dos velhos tempos. Não sei. Minha mãe tá me esperando. Só um chá. Naquele café, você se lembra? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Oi, o senhor é Onur Aksal, certo? Exato Bem-vindo, muito prazer Sou Gani Oshelik, sou parente da Xerazade Ah, da senhorita Xerazade Sou irmão da cunhada, eu trabalho aqui, senhor Onur Ah, que bom, fico feliz É realmente um prazer, senhor Pra mim é uma grande honra conhecer um empresário tão importante e famoso como o senhor, legal A senhorita Xerazade está? Ela saiu faz um tempinho, uma meia hora mais ou menos E sabe pra onde ela foi? Na verdade não sei, mas saiu com o senhor Kerem Kerem em Seloglu, sócio dela Eu também o conheci, é um empresário tão importante quanto o senhor Senhor Onur? Bem-vindo Oi, Miriban É, se a senhorita Xerazade não está, eu vou embora, com licença Ela está pra chegar a qualquer momento Sente-se, eu vou servir um café Não, obrigado Talvez na próxima Até mais Até mais Até logo Nossa, hoje foi um ótimo dia Teve um desfile de empresários no nosso escritório Maravilha Maravilha E quanto tempo vai ficar? Não sei Vou ficar um tempinho Fazia tempo que eu não ficava com a minha mãe E quero deixar a casa toda arrumadinha antes do inverno Claro, falta pouco Mas às vezes eu me encontro com a dona Júria Eu pergunto de você e ela me conta como está E você, o que tem feito? Nada Só trabalho A vida continua assim Como está o casamento? Bem Seu esposo tem um comércio de couro, Zipeli E a dona Júria me contou Uhum Ele deve ser muito rico Não como alguém que trabalha por um salário O que quer dizer? O importante é ganhar dinheiro dignamente Não Eu não quis dizer isso Desculpe Eu me referi a que você mora num bairro ótimo Por isso você não vem com tanta frequência pra cá O que isso tem a ver, Yaman? Minha mãe mora nesse bairro Além disso, eu venho com muita frequência Mas eu nunca te vejo A partir de agora vai ver O tio Dursun ainda faz o chá? Não dá pra perceber Claro que dá Tá muito forte Ele deixa ferver demais Terra chamando Keren O que que foi? Tá perdido no espaço? Seria melhor se dedicar à comédia Eu tentei um tempo Mas nem assim eu faço você rir Tá perdendo seu tempo Só uma pessoa poderia me fazer rir Melhor nem falar o nome dela Tô acabado, Mert Eu estraguei tudo Não sei como vou sair dessa Tá! Tô acabado Tô acabado E tipo 18